Galera, a BYD já redefiniu o conceito de carro elétrico aqui no Brasil, trazendo o Dolphin, que é simplesmente um carro que fez todo mundo baixar de preço e ela vai fazer isso de novo com o lançamento do Seagull. Se posicionando abaixo do Dolphin, esse carro vai custar menos que um HB20, 1.0, e vocês vão ver o porquê que ele vai fazer tanto sucesso por aqui. Esse é o Garage 2.0. O mais novo hatchback que promete ser o pesadelo até mesmo de modelos como Onix, Polo e HB20, o novo BYD Seagull já foi confirmado aqui para o Brasil e já teve suas patentes registradas no país, e ele surpreende ao todo. Feito sobre a arquitetura e Platform 3.0, o modelo é um dos mais modernos e se comparado a seus rivais como o Equid, que é vendido por aqui, o BYD dá um banho em tecnologia, sofisticação e todo o resto. Ele é um dos carros mais esperados para serem fabricados por aqui, e em sua pré-venda lá fora, nas primeiras 24 horas de lançamento oficial, foram feitas mais de 10 mil reservas para o modelo. Em dimensões, o BYD Seagull mede seus 3,78 metros de comprimento, 2,50 metros de entre-eixos, viram só, o carro mesmo sendo compacto por ser eletrificado, ele não precisa ter o motor na frente, e acaba tendo um entre-eixos bem maior. Na frente, temos 1,71 de largura, 1,51 de altura, pesando leves 1.160 quilos e comportando até 265 litros de bagagem no porta-malas. O visual é bem bonito e segue a inspiração em animais marinhos como os demais BYD atuais. Para vocês que não sabem, Seagull significa foca. Na frente, temos para-choque integrado à grade com desenho esportivo, e os faróis são full LED. Nas laterais, o teto é flutuante e as rodas contam com até 16 polegadas. Na traseira, o modelo vem com spoiler integrado, para-choque esportivo e lanternas full LED que são interligadas. Mecanicamente, o novo compacto da BYD é um modelo pra lá de sofisticado e inovador para a categoria. Equipado com baterias tipo lâmina, chamadas de Blade, o Seagull entrega até 74 cavalos e 13,7 kgfm de torque. A tração é somente dianteira. Nas configurações de acesso, o Seagull tem capacidade de 30 kW e a autonomia alcança bons 305 km com uma carga completa, o que está ótimo para um carro desse porte. Seu desempenho agrada para ele atingir os 100 km por hora. Pulando para a segunda opção, a capacidade das baterias passa para 38,8 kW, o que possibilita um belo ganho na autonomia, que sai dos 305 km para ótimos 405 km de autonomia com uma carga completa. Quando falamos sobre carregamento, o modelo também não decepciona, indo dos 10% a 80% em apenas 25 minutos quando conectado a uma estação de carga rápida. Quando em uma tomada convencional, são necessárias 9 horas para completar toda a autonomia das baterias. Galera, um recadinho rápido para vocês. Eu criei um novo canal em estilo documentário, falando sobre atualidades, algumas histórias legais e também sobre curiosidades do mundo. Então se você tem interesse nesse tipo de tema, meu novo canal 1 em 1 milhão é o primeiro link aqui da descrição e não deixe de se inscrever lá. Passando para o interior, mesmo se tratando de um carro de entrada, o que na categoria era para ser barateado no Seagull, até nisso o novo BYD surpreende. O acabamento é bom, com um plástico duro de boa qualidade e algumas áreas revestidas no painel e portas. Seu espaço interno acomoda bem 4 passageiros. Em equipamentos, o modelo é muito completo e temos chave presencial, inclusive um cartão de presença que possibilita o acesso ao carro. Há também carregamento de celulares por indução, climatização digital, freio de estacionamento elétrico, auto-hold, seletor de marchas por um botão no painel, volante multifuncional, painel digital de 7 polegadas configurável e repleto de funções, entre outros. A multimídia é um destaque no interior, com uma gigante tela de 12,8 polegadas, que assim como os irmãos maiores, também vira de posição. Temos nela GPS nativo, câmera de ré, além de conectividade e espelhamento para as plataformas Apple CarPlay e Android Auto, ambos sem fio. Passando para a segurança, o modelo é muito completo e se tratando de um carro que é considerado de entrada, afinal, considerando que ele compete com modelos como o Kwid elétrico, o carro da BYD dá um banho no rival direto da Renault. O modelo conta com controle de tração e estabilidade, 6 airbags, alerta de colisão, detector de animais, pedestres e ciclistas, alerta de tráfego cruzado traseiro, frenagem autônoma de emergência, alerta de mudança involuntária de faixa, comutação de fora ao auto-automático e o ACC fica de fora, afinal, ele é um modelo de entrada e não traz este opcional para o Brasil, e nem para outro mercado também. Um carro que com certeza será novamente mais um divisor de águas para a BYD por aqui, afinal, o primeiro deles foi o Dolphin, que chegou por R$ 149 mil e se tornou um fenômeno em vendas em cerca de um mês. O Seagull, vindo ainda mais barato e acessível para mais consumidores, é um carro que fará a marca se popularizar muito no Brasil hoje. O Dolphin fez simplesmente todos os subcompactos menores do que ele, que custavam em torno de R$ 150 mil até seus R$ 160 mil, a abaixarem seus preços para a casa dos R$ 140 mil, R$ 130 mil e até mesmo R$ 120 mil, que foi para onde foi parar os preços do Cherry iCar. Ou seja, a BYD, em menos de um mês, fez o mercado inteiro se movimentar de tal forma que praticamente todos os carros elétricos do Brasil baratearam por conta dele. O Seagull faz frente ao Renault Kwid elétrico, Renault Twingo também elétrico que não é ofertado por aqui, entre vários outros modelos eletrificados que já estão disponíveis no Brasil, mas que possuem apenas duas portas, mais uma vantagem para o BYD vender mais. O Seagull também chocou em termos de preços e lá na China, o compacto chegou partindo de R$ 78 mil, o que na conversão direta daria algo em torno de R$ 58 mil, e mesmo estes valores com os 35% de impostos de importação fariam um modelo custar hoje no Brasil menos de R$ 80 mil. Em preços oficiais, eu acredito que o novo BYD Seagull custará em torno de R$ 100 mil por aqui, vindo para apavorar com a concorrência. Vale ressaltar ainda que a partir do ano que vem, todos os modelos da BYD serão fabricados no Brasil em sua nova fábrica, ou seja, o Seagull poderá ser ainda mais barato do que as nossas apostas dos R$ 100 mil. A BYD, como já foi dito, já registrou as patentes do Seagull aqui no Brasil, e o modelo será lançado em breve, redefinido os conceitos de carros elétricos aqui no país novamente. Mas aí galera, o que vocês acharam do novo BYD Seagull, que vai ser um dos modelos mais promissores para o próximo ano? Comenta aqui embaixo sua opinião, curte o vídeo, ative as notificações, e se inscreve no canal para a gente chegar logo nos 500 mil inscritos. Eu vou ficando por aqui, valeu!